Olá meus amigos, tudo bem? Gente, hoje eu completei os mil inscritos, graças a Deus. Antes de começar a aula, eu quero agradecer a você, inscrito, que tem colaborado, assistido as aulas, mandado o link do meu canal para os seus amigos. A minha meta é basicamente te ajudar e não te vender curso caro. Gente, meus desejos de gratidão a todos vocês e vamos que vamos, que não pode parar não. Você sabe que aqui nesse canal eu te disponibilizo videoaulas que são basicamente cursos de graça, onde eu estudo o livro todo, removo as referências, faço a interpretação e te trago o livro completo. Nesse caso, você está estudando aqui nessa playlist, toda essa playlist é do manual de anestesia local, onde na parte 1 você vai aprender sobre os medicamentos anestésicos, princípios ativos, como eles funcionam. E no capítulo anterior, você estudou a neurofisiologia dos anestésicos locais, onde eu já tenho 10 aulas sobre o capítulo 1, 20 minutinhos cada um, tá? Antes desse capítulo, porque aqui você vai aprender sobre a farmacologia dos anestésicos locais. Ou seja, gente, nesse próximo capítulo, nessas próximas aulas, eu não vou focar tanto no nervo, no neurônio, na anatomia do nervo, como no que é o princípio ativo das medicações anestésicas. Aqui eu vou focar não nas estruturas anatômicas do corpo do seu paciente. Aqui eu vou focar na anestesia propriamente dita. Vou falar de biotransformação, farmacocinética, de mecanismo de ação com efeito clínico. Aqui fica mais praticável dentro do seu consultório. Não que o conhecimento antecessor não seja, ele é dependente para tocar esse capítulo. Então vamos lá. Gente, qual que é a diferença de uma nova algina, um grama, de um torogesic, para uma lidocaína? Os dois tiram dor, não tira? Ah, mas por que a lidocaína não é a mesma coisa? Tem diferença de anestésico local para medicamento que não é injetável e é um medicamento que tem que ser biotransformado. A anestesia local, ela age por contato. Se ela encosta no nervo, o nervo não vai despolarizar e corta a dor, porque não tem um impulso nervoso. Quando a gente fala de medicações por vias distintas, ela age de maneira diferente. Porque se você comprar um comprimido de torogesic, põe embaixo da língua para ser absorvido, se você fizer a ingesta de uma nova algina, um grama, para ser absorvido, tem que cair dentro da corrente circulatória, ser absorvido depois que ele foi biotransformado. A farmacocinética, ou seja, o caminho que o medicamento percorre pelo corpo, é completamente distinto do que a anestesia local vai percorrer. Só que você tem que entender isso. Qual órgão que a anestesia vai concentrar bastante? A anestesia passa a barreira hematoencefálica? A anestesia ultrapassa a barreira placentária e concentra no sangue do feto em desenvolvimento? Por isso que é muito importante você ver essa aula. Só que os anestésicos, quando você aplica, ele não cai na corrente circulatória de imediato para ser biotransformado, concentrar na gengiva e fazer efeito. Isso quem age é as medicações pela via oral. Por quê? Se você toma um analgésico com água, ele tem que ir para o estômago, passando antecedentemente pelo esôfago, depois ele vai para o intestino, no intestino ele é absorvido, levado para o fígado, no fígado ele é biotransformado, cai na circulação porta hepática, com antecedência, levado para o coração, sístole, espalha pelo corpo, chega no órgão alvo e faz o efeito. Caminha completamente diferente. O anestésico local, ele vai cair na corrente circulatória depois que ele fazer o seu efeito. Os comprimidos, não. Eles têm que cair na corrente circulatória para fazer o seu efeito depois. Anestesia local age por contato. Por isso que você não está pensando, ah, eu vou dar um comprimido para ele tomar para anestesiar a gengiva. Porque o anestésico local, depois que ele é absorvido, o efeito vai passar. Mas, Diogo, qual que é a farmacocinética? Cinética é movimento, fármaco medicamento. Qual é o caminho que esse medicamento percorre pelo corpo do meu paciente até ele ser eliminado depois que eu apliquei na gengiva? É isso que esse capítulo vai te explicar. Só que, antes disso, você tem que saber o que é absorção. Gente, toda vez que você fala assim, o medicamento foi absorvido. É a mesma coisa que o medicamento caiu dentro da corrente circulatória. Se você injeta um anestésico local, ele vai causar uma vasodilatação na região que você aplicou. Por quê? Muitos anestésicos locais, eles têm inato a ele, ou seja, ele é naturalmente um anestésico que causa a vasodilatação. Só que, se o anestésico está gerando a vasodilatação, o que vai acontecer? Ele vai ser absorvido mais rápido. Ele está gerando essa vasodilatação. Só que esses efeitos vasodilatadores vão de acordo com a concentração de cada anestesia. Porque os vasodilatadores, que são os anestésicos locais, do tipo amida, que está classificado nesse quadro à sua direita, eles possuem aumento de nível cérico de acordo com a sua capacidade de serem absorvidos. Você concorda comigo que o anestésico que você aplica, ele vasodilata aquela região? Você vai ter a grande capacidade de aumentar o índice de absorção? Por quê? Você aplicou ali na região procaína. A procaína é uma das anestesias que faz muita vasodilatação. Ela até é utilizada para resolver problemas que foram causados por injeções acidentais de tiopental. Fique tranquilo, vamos chegar lá. Tem dependência de cada anestésico para causar vasodilatação. A capacidade vasodilatadora de uma lidocaína, articaína, bup, mep, prilo e tetracaína é diferente. Dependendo da anestesia que você usa, uma vai vasodilatar mais, outra vai vasodilatar menos. Consequentemente, você vai avaliar qual que você vai querer pro seu paciente. Vamos dizer que o paciente foi lá fazer um procedimento, Ele tomou de maneira acidental a utilização de um medicamento que causa a redução do fluxo vascular local. Por exemplo, o tiopental é um medicamento que é levemente irritante. Ele pode produzir um espasmo arterial e, consequentemente, reduz a perfusão tecidual. Aí eu vou te explicar o que é perfusão. Perfusão é nada mais nada menos que fluido passando pelos tecidos. Qual fluido sangue? Se o tiopental for aplicado de maneira acidental dentro da artéria ou até a noradrenalina, você vai ter vasoconstrição, espasmo arterial. Não vai sair sangue, não vai perfundir com a mesma facilidade. O sangue não vai passar com facilidade para as células. Então, nem sempre o anestésico ser vasodilatador é ruim. Por exemplo, se o paciente tem uma vasoconstrição, uma redução da perfusão tecidual, não está chegando sangue no músculo, se isso continuar, necrosa, gangrena, pode perder até o membro. Então, o membro inteiro pode causar uma amputação. Só que você tem que entender que nem sempre a anestesia local é para fazer tirar dor. Por exemplo, a procaína. A procaína, ela é vasodilatadora ao extremo. Nossa, ela faz sangrar. Ela vasodilata, passa mais sangue naquela região. Um caso que um paciente recebe tiopental por via intraarterial, causou espasmo arterial, reduziu a perfusão tecidual. Se você sabe que não chega sangue e necrosa, necrosa, gangrena, gangrena perde o membro todo. Se você usa procaína, você induz a vascularização. Gente, esse livro é um manual de anestesia local. Não vamos falar só de um anestésico. No final desse livro, você vai ter um arsenal incrível para você atuar. Não deixe de curtir, comentar, estourar o dedo no like, mandar para os seus amigos que precisam desse conteúdo gratuito. Vamos voltar. Esse anestésico local, ele tem capacidade vasodilatadora, como eu estava te dizendo. Pessoal, só que, entretanto, dependendo de qual anestésico você estiver utilizando, esta capacidade vasodilatadora vai ser diferente. Tetracaína, cloroprocaína e propoxicaína também causam vasodilatação. Só que nenhuma ganha da procaína. Procaína vasodilata demais da conta. Só que, Diogo, quer dizer que todo anestésico causa vasodilatação? De jeito nenhum. Existe um anestésico que não causa vasodilatação iguais os outros. Cocaína. A cocaína é um anestésico local que gera vasodilatação, o efeito sistêmico naquela região, o efeito regional. Primeiro, ela vai vasodilatar. Depois, ela vai causar uma vasoconstrição. Uai, Diogo, enxave, depois murcha? Isso aí. Por quê? A cocaína, veja a similaridade dos nomes. Cocaína, lidocaína, bupivacaína, tetracaína. Gente, existem diversos medicamentos que são derivados químicos daquela medicação. Quando você pega um antibiótico, existem muitos antibióticos que são removidos de bactérias. Muitos antibióticos que são removidos de plantas, que geram efeito positivo para o ser humano. Então, se eu pego a cocaína e eu sei que o seu efeito é inibir o fluxo vascular, depois que vasodilata, cocaína primeiro vasodilatação, depois ela interrompe o fluxo vascular. Por quê? Nós sabemos que a adrenalina, a noradrenalina, o que a noradrenalina causa? A noradrenalina faz um efeito vasoconstrictor. Por exemplo, a cocaína, ela não deixa que as catecolaminas sejam absorvidas. E dentro das catecolaminas, que são catecolaminas, é um grupo de neurotransmissores, que você vai aprender aqui comigo também, com a evolução dos vídeos. Mas eu já te antecipo. É um grupo de neurotransmissores, mediadores químicos e biológicos, que geram consequências clínicas. A noradrenalina, ela causa vasoconstrição. O que a cocaína faz? A cocaína não deixa essa noradrenalina ser hidrolisada. Então, ela não absorve a noradrenalina. Se a noradrenalina ficar muito ali na região fazendo efeito, vasoconstrição prolongada. Isso prejudica o fluxo vascular. Então, é importante a gente pensar. A lidocaína, bupivacaína, outros anestésicos locais, eles não inibem a absorção da noradrenalina. Então, eles causam um efeito que não tem relação com o seu derivado. Compreende? Só que, o que que essa vasodilatação dos anestésicos locais resulta no meu paciente? Eu te expliquei que os anestésicos locais naturalmente são vasodilatadores. Se você tem um anestésico local, você sabe que ele vai vasodilatar. Qual o resultado clínico? A absorção acelerada. Se você tem uma veia que não tem nenhuma molécula de lidocaína nela. Mas eu sei que a lidocaína é vasodilatadora. E eu sei que a lidocaína vai aumentar o calibre do vaso. Isso permite que a lidocaína caia em via endovenosa. Se a lidocaína está entrando muito dentro da veia, o que que vai acontecer? Aumento da concentração no sangue. Aumento da concentração plasmática de lidocaína. Muita lidocaína no sangue. Aumenta o potencial tóxico. E aumenta o potencial de superdosagem. Só que, quanto tempo que demora para a lidocaína sair da gengiva e para dentro da veia? Isso é muito dependente do nível sanguíneo máximo. Ou seja, qual a capacidade que o corpo do seu paciente tem da lidocaína sair da gengiva e para o sangue? Por que? Você sabe que você tem que ter uma relação de como o paciente está absorvendo essa lidocaína da gengiva para o sangue. Por que? Se tem muita lidocaína no sangue, aumenta o efeito do risco tóxico. Lidocaína na gengiva não faz mal. O que prejudica é lidocaína muito dentro do vaso sanguíneo. Ou até causando vasoconstrição. A gente tem que pensar em respeitar a dose de cada anestesia. E entender a farmacocinética. Por que? Diogo, não esqueça de estar explicando isso tudo. Gente, se a lidocaína cair muito dentro do sangue, dentro da vascularização, não ficar na gengiva, ela foi absorvida demais. Isso aumenta o risco de efeito tóxico. O que é diferente dessas vias de administração. Eu estou te explicando farmacocinética dos anestésicos locais. Ah, então quer dizer que a lidocaína vai ser só aplicada, só injetada? Não, pessoal. Dependendo da via de administração, via oral, via endovenosa, isso vai influenciar na velocidade que o medicamento vai ser absorvido. Ou seja, uma via, ela cai dentro da corrente circulatória em uma velocidade. A outra via cai de maneira mais demorada. Medicações que são administradas por via oral, elas são bebidas com água, com comprimido. Vai pela boca, pelo tubo gastrointestinal. Só que muitos anestésicos locais que são bebidos pela boca, pela via oral, por exemplo, medicações para controle de arritmias, controle de agente antiarrítmico, não vai ser eficiente porque vai ter que passar no fígado. E quando a lidocaína passa no fígado, para ser biotransformada, se tornar um princípio ativo, chegar no coração e fazer o efeito dela, ela vai perder o efeito. Por quê? Quando a lidocaína, isso há muitos anos atrás, quando estava sendo utilizada por via oral para tratamento de arritmias, não é anestesia para você entender a diferença, arritmias, quando ela ia para o fígado, 72% se tornava inativada. Por quê? Ela era biotransformada e o fígado inativava ela. Ágil, quer dizer que a lidocaína não é só na gengiva? Não. Dependendo da formulação farmacológica, comprimida, injetável, pomada. Tem várias medicações que a mesma medicamento, por via diferente, faz um efeito diferente. Entendeu? Lidocaína, por exemplo, pode ser utilizada como antiarrítmico, isso há muitos anos atrás, antes de 1984. Só que em 1984, eles criaram cloridrato de tocaínida. Lidocaína, ah tá, e foi eficiente. Para tratar a arritmia ventricular precoce, por que que isso tem a ver com o dente, Diogo? Se você muda a via de administração, você muda a concentração cérica do medicamento. Por exemplo, hoje a tocaínida é utilizada pela via oral, que é um derivado da lidocaína. Por que? Ela não vai ser prejudicada pelo efeito de primeira passagem. A administração oral dela passa pelo fígado, só que não prejudica o efeito de primeira passagem. Agora vamos voltar um pouquinho mais para próximo da nossa área de atuação, via tópica. Aqui você vai entender que medicações em diferentes vias aumenta ou reduz a velocidade de concentração cérica. Quer dizer o que? Quando você precisa de uma via de emergência, nossa, o paciente tem que utilizar lidocaína, adrenalina, tropina, anoloxono, flumazenil, uma dessas rápido, tá precisando que fica biodisponível no sangue ligeiro. Você vai pensar nas vias traqueia ou via endovenosa. Mas Diogo, por que? Dependendo da via de administração, a capacidade de absorção é maior ou menor. Pela traqueia e aplicando dentro da veia, a absorção é muito rápida. A mucosa da faringe, a absorção é mais lenta. A mucosa do esôfago ou vesical, a absorção é muito mais lenta. Falando da via tópica, então quer dizer que se eu pegar uma benzocaina, nossa senhora, minha pele aqui, estou com uma neuralgia, vou passar a lidocaína no rosto, vai dormir de jeito nenhum. Você não vai passar nem benzotope, não vai funcionar. Você tem que pensar o quê? Pele intacta não passa anestésico. Anestésico, para ser absorvido, tem que ter contato com o nervo. O que absorve são os vasos sanguíneos intranervosos, que estão lá no meio, acima do perilema, dentro do endoneuro, existem vasos sanguíneos emaranhados dentro do nervo. Então a gente fala assim, quando a pele está intacta, você vai usar mistura eutética dos anestésicos locais, que tem lidocaína, que tem lidocaína no meio dela, e outras medicações que foram feitas para isso. Se você passar lidocaína na pele, não vai fazer efeito nenhum. Por quê? Porque a pele está intacta. A absorção da lidocaína, do benzotope, vai ser eficiente quando tem contato com a mucosa. O paciente que tem muita queimadura de sol, eu fui para o clube e tomei sol cinco dias seguidos. Nossa, torrou tudo. Estou doendo a doidada. A pele não está íntegra, porque teve lesões causadas por queimaduras do sol. Tem uma medicação disponível no país norte-americano, que se chama solarcaína. Só que essas medicações que tem lidocaína, tem benzocaine, são indicadas para queimaduras, só vai funcionar se a pele não estiver íntegra. E se estiver íntegra, você tem que usar a mistura eutética dos anestésicos locais. Entendeu? Pessoal, a próxima slide, eu vou falar para vocês sobre injeção. Só que por que eu vou pausar aqui? Essa outra via de administração, a gente tem que conectar, porque você vai injetar, e a gente vai continuar falando de farmacocinética. Onde você vai estudar sobre injeção, biodisponibilidade sanguínea, excreção, meia-vida, metabolismo, toxicidade, e aí eu vou acompanhar vocês até falar de éster e amida para finalizar a aula adiante. Tá bom? Gente, no mais, muito obrigado. Esse canal está só no início, vai fazer uma revolução imensa na atuação de muitos dentistas do Brasil, que é um conteúdo incrível, extremamente gratuito e bem elaborado para vocês. Não deixa de se inscrever no canal, galera. Me ajuda, estou te ajudando, colabora comigo, estoura o dedo no like, manda para todo mundo que você sabe que gosta de dente, né? Vamos ajudar e vamos crescer esse canal. O céu não é o limite, foguete não tem ré, vamos que vamos, pessoal. Valeu, forte abraço, muito em breve eu estou de volta.